Música Nação República Laos apoia Timor-Leste, atosai membro pleno ASEAN. Primeiro Ministro, República Laos, Ateten, se apoia na FAT em Timor-Leste, atosai membro pleno da Organização Regional ASEAN, Tamba Timor-Leste, atosai membro da Organização Regional Refere. Chefe de governo Laos, Atokestão, durante o encontro do Presidente da República, José Ramos Horta, reunir a delegação semana. Primeiro Ministro, República Laos, Atleta, atosai membro da Organização Regional ASEAN, atosai membro da Organização Regional ASEAN, Tamba Timor-Leste, atosai membro da Organização Declará, si no Timor-Leste se é membro ASEAN, Badala Sanlo Resenida, Maibé o Estatuto Nudar Observador, notuir plano Timor-Leste se é membro pleno ASEAN e Attena Reju Núrúa ou Núrubas en Lima. E Attena, na Asma que se lidera presidencia ASEAN, nebem a que entrega a Rússia e Indonesia e a Rússia e Cimeira ASEAN, Badala Atnúrubas em Tolo e a Jakarta, Indonesia. Equipa Cobertura XEMEN Tchau.